Nativa da Guarda do Imbaú, né? Com amor, vindo de berço já, surfista Tainá Rinkel, é promessa para as próximas Olimpíadas, os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Essa menina arrasa, viu? A Carolina Coraza foi lá para acompanhar, entender um pouco a história dessa menina que tem o dom do surf. Vamos ver! A água salgada corre nas veias da família Rinkel. Ela está dando uma continuação a tudo que eu comecei. Todo mundo gostava das mesmas coisas, então eu gosto da praia, de filmar eles e pegar sol e ficava ali assistindo. Onde um vai, todos vão juntos, né? Desde os seis anos, a catarinense nascida na Guarda do Imbaú, Tainá encara as ondas com muita determinação. Surfar, tu conecta com o mar e conecta com a prancha e tudo parece ser, não sei, diferente. Você passa para outro mundo, sabe? Aquele mundo que você só vive dentro d'água. Disputou o campeonato só com meninos e hoje é uma das referências no Brasil quando se fala em surf feminino. Encarou ondas nova aí, no Peru, Brasil e até na piscina artificial do campeão Kelly Slater. Ela tem 15 anos, mas um currículo de dar inveja aos nomes grandes e um sonho move Tainá. Ser campeã mundial. É um longo caminho e eu farei tudo o possível e o impossível para poder chegar lá. Desde pequena, ela já tem esse foco, ela faz o que é necessário. Ela já nasceu assim, determinada. Além do foco e determinação da surfista da Guarda, Tainá conta ainda com suporte extra em casa. O pai, Carlos Cachote, foi surfista profissional e hoje é técnico e shaper da atleta. Você tendo um bom equipamento, com certeza faz total diferença e poder ter uma pessoa que entende do assunto e evoluir com você junto nas pranchas é muito bom. Eu sei que eles são muito parceiros em tudo. A minha vida foi praticamente toda voltada ao surf, competir, aí passei a fazer prancha, fabricar prancha faz quase 30 anos. A gente passa o dia conversando sobre surf. O sonho de um título mundial não está tão longe quanto alguns imaginam. E o surf feminino vem ganhando destaque. Tainá Rinkel pode estar nas próximas Olimpíadas. Eu acho que o surf merece um esporte de alto nível, tanto quanto os outros que já eram olímpicos há tempo. E para mim é uma coisa nova, apesar de eu ser nova, é um desejo também muito grande poder estar competindo lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma